Bem-vindos ao Treino Funcional Canino. Aqui no nosso canal, você vai aprender técnicas de adestramento e tudo sobre o mundo dos cães. E isso vai transformar a tua vida do seu cãozinho. Há cerca de 15 anos atrás, eu precisava de uma nova terapia que tratassem alguns cães que eu estava treinando e que tinham muito medo de fogos, medo de barulhos altos, não dormiam direito e só o adestramento não estava dando conta daquele problema. E para isso, eu fui estudar musicoterapia. Não para compor músicas, mas sim para saber como utilizá-las em tratamento com cães que têm ansiedade alta, não dormem bem, não comem bem, têm medo de fogos e muitos outros distúrbios. E o que aconteceu? Eu passei a usar músicas voltadas para cães. Pesquisei e alguns autores eu utilizo nos tratamentos. Inclusive, vou deixar para vocês disponível um deles. Tem o link lá. Aproveita, ouve junto com o seu cãozinho e relata para mim se teve diferença, se ele dormiu, se você também relaxou e o que aconteceu, tá bom? Isto é muito importante para eu saber se realmente deu resultado para vocês, como dá para mim no meu trabalho. E você também vai divulgar para outras pessoas que não conhecem esse tipo de terapia com cães. Tá bom? Então vamos lá. Vocês vão escutar uma música muito legal. Curte aí com o seu cãozinho. E não esquece, dá seu like aqui, se inscreve no nosso canal e eu te espero no próximo vídeo. Fica com um som maravilhoso e relaxe. E até mais. Fica com um somzinho e relaxe. 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 Fica com um somzinho e relaxe.